Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós começamos aqui na rua porque nós vamos começar em modo vlog a pesquisar coisas de Natal. E não é pesquisar, pesquisar era o ano passado. As lojas não estavam abertas, era tudo online. Agora nós vamos às lojas físicas procurar coisas de Natal porque é assim, eu não guardei quase nada do Natal passado. Ou melhor, se calhar nada mesmo. Eu não sei onde é que estou as coisas. Vamos ter que escolher tudo do início. Vocês participem desde o momento zero. Escolher a árvore, as bolas, os efeitos, as coisas para casa, não sei. Olha, eu não percebo nada disto. Eu não adoro decorar coisas de Natal porque eu não tenho jeito nenhum. Em casa quem decorava era sempre a minha mãe. Ela não me deixava mexer na árvore de Natal. E portanto eu fiquei sem perceber nada disto. Eu só vi as coisas feitas, elas aconteciam e estava tudo impecável. Agora não, tenho que fazer a minha árvore de Natal. Mas este ano vai ser fixe porque eu tenho as vossas suposições para comentar. Vocês mandaram as vossas suposições pelo Instagram sobre o meu Natal. E eu vou estar em dizer se elas são verdade ou não e justificá-las todas. Portanto eu acho que vai ser muito giro e por isso let's go, vamos à primeira loja que é de árvores de Natal. Estou com um bocado medo do preço. Será que é muito caro? Será que não? Eu não sei. Tenho pessoas a olhar para mim. Vou comer a cama no meio da rua, falar para aqui e para além. E não é normal, não é? Visto de fora, imaginem. Tipo, é um bocado estranho. O grão de sal, portanto, let's go. Vamos agora ver dessa árvore de Natal. Let's go. Pessoal, esta foi a árvore que nós escolhemos. Ela é muito gira porque ela é gorda e nós precisamos de árvores gordas e grandes. Ela tem 2 metros e 10, custa 111 euros. Sinceramente, eu não sei se é caro ser barato. O ano passado eu comprei uma árvore de 30 euros. Não era muito gira. Então este ano estou a apostar numa de 111, que é para durar muitos anos. A opção com vermelhos e dourados. Eu acho que prefiro os brancos e prateados. É sempre mais a minha cor. Mas agora vamos a outra loja, ver as bolinhas, os efeitos e as coisas. Porque nós agora comprámos coisas para efeitar a casa e não tanto para efeitar a árvore. Mas já vamos ver. Kiko, gostas da nossa árvore? Temos as nossas decorações compradas. Vocês sabem, eu não percebo nada disto. Todas as decorações foram assim a olho. É tudo com base nos brancos e cinzentos. Eu acho que vai ficar muito gira. Só o Kiko, é que acho que está tudo parou. Amém. Olá, já estou em casa, malta. E portanto, vou-vos mostrar as coisas que comprei na loja Casa e na loja Espaço Casa. Ai meu Deus, eu amo isto. Eu nunca tinha visto um gorro dourado. Eu adorei. Amo de chapéu. Estou amando demais, não é? Talvez um bocadinho de demais. Estou demasiado chitada. Eu sei que estou demasiado chitada com um fucking chapéu. Ele é dourado. Ele é fucking dourado. O posto nunca tinha visto também. Não sei se é onde subiu. Um para dois. Um para mim e um para o Francisco. 3 euros, não é? 2,95 euros cada um. Portanto, awesome. Este cenário aqui atrás está muito despidinho. Mas é aqui que eu vou pôr a minha árvore de Natal. Porque é aqui por baixo das escadas. Estão a ver? Aqui em cima são as minhas escadas. Portanto, também comprei isto. Eu adoro comprar estas coisas. Ah, isto está a deixar bem brilho. Mas a coisa que eu odeio nas decorações de Natal é que elas têm aquele brilhinho. Sabem? Que eu segui vou ter que aspirar. Sabem? Isto custou 12 euros. É uma coisinha para pôr tipo em cima dos móveis ou... Sei lá, para enfeitar. Não sei onde é que vou pôr. Não pergunto. Não faz assim. Isto é o quê? Ah, é um viadinho. Comprei dois viados. Estão tão giz. 2,5 euros. Este aqui, bem baratinho. Comprei o maior para acompanhar este aqui. É muito bem. Estes também são daquelas pessoas que tipo brincam com exposições com os bonecos. Eu sou dessa. Comprei o marco. Eu estou comprando o S. Cenas. Estou agora a reparar. Por que comprei tanta coisa? 12,95 euros. Esta arvorezinha. Pelos vistos da luz. Olha, nem sabia. Vamos ligar. Ah, já está. Ok, não dá para perceber, mas ela apaga e acende as luzes. São potentes estas luzes, então. Depois comprei mais umas arvorezinhas que veitam porcarias e estas custaram 11,95 euros também. Vocês não estão a ver, mas eu parece que tem caspa em todo lado já. Fuck Natal. Como eu estou bem, Natal! Comprei estas coisinhas. Duas delas que custaram 5,95 euros e também são para decorar coisas. Também não sei onde é que vou pôr. Calma pá, calma! E por fim, aqui da loja cá. Para além da árvore, vocês já viram, comprei as luzes, mas que não piscam. Então, a senhora na loja disse, ah, estas luzes não piscam. Ok, também já não tenho tempo para procurar mais, portanto, vão mesmo essas. Estes tem 200 euros no Natal. Cara! Mas também percebam, eu não tinha nada de Natal. É a primeira vez que eu estou a comprar mesmo coisas para ficar, para guardar. Portanto, já é um upgrade no meu Natal. Da loja Espaço Casa, eu comprei basicamente bolas brancas. Estes pai-natais. Comprei 7 pai-natais destes a 1,92 euro e 10 coisinhas destes a 1 euro. São 2 dias na lesão. Também comprei isto aqui. Comprei todos os anos de verniz, que disse que era uma parulada. E é verdade, mas já estava um bocado preguiçosa, não obedeceu procurar mais. E vamos lá, árvores! Então, vamos às nossas suposições, enquanto eu, ou seja, escravizauro, monta a fucking árvore. As vossas suposições estão. Vais passar no Natal com os teus pais. Já, normalmente eu passo sempre com os meus pais, não sei se acontece alguma coisa mais grave. Nosso Natal é sempre porque começa na casa de uma avó, depois passa para a casa de outra avó e depois de manhã é na casa dos meus pais. Os meus pais estão sempre presentes. Vamos mudando de casa de Ipemban, vamos todos juntos. Eu estou a ver com os meus pais. 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 Eu vou só descansar um bocadinho. Não, só descansar, vou descansar. Vamos abrir a hora, não é isso. Então, próxima exposição. Há sempre muito... Oh, amor, assim que estás cortado. Há sempre muito barulho. Sim, há muito barulho. É a Mariana que foge. Tchim campeão! Força! Força! Estou a ajudar, Ana. Porta, porto! Porta, porta! Porta! Fica! Sporting! Bem, merda. Está sendo incrível montar a árvore, eu adoro, pessoalmente, amo. Sim, é que hoje me motivo a montar a árvore. Agora, se não fosses tu, eu acho que não tínhamos árvore. Eu juro, João. Obrigado. Abre os ramos de baixo. Vai aparecer lá de baixo. Um canzinho de Natal. Parece mesmo uma reina. Está a arrosar, a Anel pôr no chão. Esta árvore não é assim, mas tu és falhuda. Sim, mas eu não entendo. Já não entendo, não é nada. Mas não abres um ramo e para. Não cozinhas nada e compras tudo feito. Nem se fazes. É isso, filhos, sabes-me porquê? Não é na minha casa, percebem? Seis uns pertinhos. É na casa dos meus pais, dos meus avós. E na minha casa, ninguém suja nada. Faça tudo fome. É incrível o Natal. Adoro, adoro. Deixa-me ler, agora a próxima. Ok. Ó, gostei. Ó, gostei. Ó, me abre os rá. Ó, me abre os rá. Mateira. Não é? Não é? É, amor. Ai, que gira que és? Ai. Faz a arma, por favor. Não me apetece mais. Dá-me o telemóvel já. Dá-me o telemóvel já. Dá-me o telemóvel já. Abre o canto. A partir de agora, odeio o canto. Dei-me isto. Odeio o Natal. É o Natal do teu canto. Isto não é tal. Isto é uma arma. Plástico. É só o brilho. Dá-me o telemóvel. Vou te abrir. Não dá-me o telemóvel nenhum. Abre os canto. És quem recebe mais prendas. Não. Por acaso, quem recebe mais presentes é o Francisquinho. Olha, traz-te costas porquê? Vira-lhe para aqui. Estou a fazer ar. O filho está aqui. Então, quem recebe mais presentes é o Francisco. Ele é um mimado. MIMADO, pá! Só quer saber dos presentes de Natal. O que importa é a família, a união. Se eu odeio a família, eu gosto de dos presentes. Ele é o exemplo de um menino mau. A Pai Natal não vai passar este ano. Põe-lhes os presentes na árvore antes do dia. Verdade ou mentira? É verdade. Por acaso, é verdade. Nós fomos sempre, tipo, um dia ou dois anos aqui ao Feidardo para criar aquela ansiedade. Dá sempre discussão sobre o sítio onde passam o 24. Pais da Mariana, pais do Kiko. Não é uma vez discutimos. É, por acaso, nunca discutimos sobre isso. Tipo, é sempre... Eu sou sempre peruguescida porque eu tenho o poder da relação. É correio bem isso. Está, querida? Ótimo, ótimo. Continua. É uma festa! É verdade, é uma festa. Normalmente o nosso Natal é sempre com muita animação. Nunca ninguém está a trombar, não. É isso aí, não é verdade. Querida, estás a gostar de montar a árvore? Estou a amar, meu amor. Ainda bem. Está a ser um momento tão bom. Vamos continuar então. Sim. Ano-te muito. Ai. Bem, vamos então pôr estas coisas. Vamos, enquanto tu pões isto bem posto, vou responder a outra suposição que é, em vez de ter bolo rei serão os brownies da Proses. Olha, que não é mal pensado. Olha que não vai ser isso. Não, vai, vai. Não. Vai, vai. Oh, isto é que ouviu? Cuidado. Está-te ficando tão linda. O Kiko não gosta de escolher as prendas. Conforme, se for as minhas já, não queres saber, quero que seja surpreso. Se for as dos outros, entretanto eu não tenho cabeça, mas eu estou aqui. Alô? Eu gosto de escolher os presentes. Esta suposição foi bem estúpida. Pessoal, está quase pronta. Falta agora a fase desta. Boa linda! Mariana, dá os bonecos todos ao campo. Coitazinho. Presentes para todos, menos para a Câmara da Mariana. Eu também quero presente. Lixo, 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 lixo. Lixo, lixo, lixo. E está feita a nossa árvore. Estamos aqui em uma posição mesmo estúpida. Esta é a nossa árvore. Está muito bela. E é como qual é o outro árvore, não é, amor? É igual às outras todas. Vão à loja, vê lá o meu igual. É isto basicamente. Bom Natal! Mas são paz, viu? Não creio! Bom Natal, rapaziada!